Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim! Beleza pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, eu quero mandar um beijo pra quem é de beijo e abraço pra quem é de abraço! Pois é, né, passando aqui pra desejar vocês! Que felicidade, falta pouco, falta pouco pra acabar o ano e a gente fazendo o que? O que? Vocês estão vendo, eu tô uniformizado, já dá pra entender, né, como vai ser o nosso Réveillon, né? Trabalhando, né, caminhão até tá ligado, né? Tá ligado, na porta do cliente, pra vocês terem ideia, que dia é hoje? Dia 31 de dezembro, será que vamos descarregar? Não sei, olha, vamos ver! Esse cliente tá aqui, tudo fechado, agora se vão trabalhar, se vai alguém aparecer aqui, não sei! Não sei também! Sei que aqui na Inglaterra são 7 da noite, então a gente tá aqui à espera, mas passando aqui pra falar com vocês rapidinho, eu sei que tá todo mundo hoje ocupado aí com festa, se arrumando, né? Então a gente, tem uns que estão trabalhando também, porque tem gente que faz a festa pra alguém, então nós fazemos parte disso, a gente leva as coisas, o supermercado tem que tá aí sempre ativo, né, com as coisas... É, vida de quem anda no transporte, quem tem sorte de passar em casa, beleza, né, igual vocês viram, o nosso Natal também foi na estrada, o nosso Réveillon também tá sendo na estrada, né, que vai ser hoje à noite, né, vão comemorar só nós dois, por acaso não tem ninguém pra comemorar com a gente, mas não tem problema, né, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar o leitinho das crianças, então já dá pra entender, né? Pois é, gente, então ó, quero passar um recado rápido pra vocês, é desejar um final de ano maravilhoso, né, e que 2021 seja um pouco melhor, não importa as perdas que nós tivemos agora este ano, o importante é dar valor àquelas pessoas que ainda estão presentes na nossa vida, então vamos valorizar, esse ano foi um ano bem diferente, eu acho que a maior parte aí, até gerações aí, os nossos avós nunca passaram por isso, então estamos vivendo aí uma situação mais complicada, porém, né, mesmo assim tem muita gente que tem que agradecer, assim como eu, assim como o Chibre, esse ano, apesar de tudo, foi um ano bom pra gente, foi um ano que nós permanecemos... Você já teve aquela sensação que você quer espirrar e o espirro não vem? Aí você fica ali... Segura. Mas acho que passou, 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 vamos continuar, continua. Só dá espurro que para. É o medo, e o medo, onde é que fica? Olha o medo, olha o medo, olha o medo. O medo... Estou falando do ano, das coisas que aconteceram, né, que esse ano vai ser melhor. A gente espera que seja melhor, né. Se Deus quiser vai ser melhor do que o ano. Revalorizar aí o trabalho. Espero que o próximo ano, né, seja bem melhor realmente, né, apesar de que para mim foi bom, estou trabalhando, estou com saúde, né, então, só tenho reclamado das coisas que aconteceram, né, Mas de resto... É perrengue, todo mundo passa Não existe aquela vida perfeita Não existe isso A gente busca o mais da perfeição Mas nada corre do jeito que a gente planeia A gente faz um plano, Deus faz outro Então é importante que estamos aqui Você aí me assistindo Seja no sofá ou seja na mesinha Tomando um beer night Tomando aquela cervejinha gelada Curtindo esse canal Eu sei que não vai ter muita gente assistindo esse vídeo Não, mas vocês podem fazer diferente Quem estiver passando o Réveillon Na casa dos amigos Que tiver aquela televisão bem grande Aí você pega e transfere o vídeo para a televisão Aí vocês assistem a gente lá Que bacana, já pensou? Que Réveillon, gente, assistindo nós dois Mas é isso A gente vai depender aqui Se por acaso a gente não descarregar A gente foi ao dormir essa noite Então nós trouxemos um champanhezinho Um vinho frisante para poder comemorar Uma lourinha gelada É, tem aqui panetone A gente trouxe Já viemos prevenido, né? Já sabendo aí que nós vamos passar a noite verra Como dizem os espanhóis Então vamos aqui aproveitar a nossa noite Da maneira que podemos Então, tudo de bom, gente O que não deu certo esse ano Tem que pensar Fazer o quê? Tentar ver o que você fez de errado Mudar a forma de fazer Que chega uma hora que dá certo Tenta uma, tenta duas, tenta três Como eu sempre falo A primeira é pelo pai A segunda é pelo Espírito Santo Não, a primeira é pelo pai A primeira é pelo filho E a terceira é pelo Espírito Santo Se não deu certo nessas três chances É porque tem que mudar o foco Partir para outra coisa É assim que eu penso, tá, gente? Tudo eu tento três vezes Pelo menos para poder Ter a certeza que eu estou certa Naquele objetivo Então, essa é a minha mensagem Né? Meu, a minha aqui para vocês Chips, tem alguma mensagem para passar? Eu só quero desejar a todos aí Uma ótima noite Que vocês tenham muita saúde Possam estar aí com seus familiares Com as pessoas que vocês amam Com os amigos Com cachorro Com gato, papagaio Com tudo Espero que no próximo ano Vocês continuem prestigiando esse canal aí A gente tenta fazer o melhor para vocês aí Sempre tentando botar uma coisinha diferente Que o próximo ano seja melhor Quem sabe a gente possa fazer mais coisas, né? E o nosso... Não apaixonou Apaixonado, é? Não, porque eu quero pedir uma coisa Para o presidente fechar o ano Mas eu sei que você não vai querer fazer Ah, tá Então, é isso que eu desejo para vocês E o ano que vem O canal volte mais forte Mais feliz, não Porque esse canal não é triste, né? Pensa num canal que é só felicidade Não tem canal melhor do que esse, não, gente Então, um forte beijo Um forte beijo para vocês Aquele beijo gostoso no coração Nem, o pessoal pediu Ninguém pediu nada, Patrícia O pessoal está pedindo muito, muito, muito Ninguém, eu não estou escutando Não estou escutando ninguém falar nada Mas eu não estou escutando Não estou escutando A gente terminar com uma dancinha Hã? Vamos dançar? Uma música lenta? Ah, Patrícia, não faz isso não Eu vou convencer ele aqui Eu vou fechar esse vídeo com uma dancinha Não, isso aí não dá certo não Eu estou na porta do cliente O cliente pode ligar para a empresa O tipo tem dois pés esquerdo Mas a gente vai tentar assim Só um dancinho final de ano A gente pode ligar para a empresa E avisar lá que está tendo festa E ter problema para a gente Então, para não ter esses problemas Só que nós aqui Nós e a Cádia Não, tem, tem Está cheio de gente aí Nós e as frambuesas Não tem ninguém Ontem foi eu convencer Espera aí Beleza, pessoal É isso aí Um beijo para vocês Até o próximo ano Se Deus quiser Calma Calma, calma Consegui Tchau 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 Olha que bonito assim, olha. Vai, deixa eu cair, deixa eu cair. Vai, vai, assim, olha. Lembra das faibas de lambada? É. Quem disse que no caminhão não tem festa, gente? Gente, feliz ano novo! Até o próximo ano! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!